Trata-se de um acidente de trânsito registrado na Vila Mariana, mais precisamente aqui na Avenida Costa e Silva, ao lado da Escola Silvestre Gomes Jardim. Aqui no local, uma guarnição da Polícia Militar está presente para o atendimento a esta ocorrência. O veículo envolvido no acidente está parado ali no meio da avenida. Trata-se de um veículo gol de cor vermelha e caído aqui a moto do mototaxista que estava passando no local quando o acidente acabou sendo registrado. Inclusive, o mototaxista está aqui. Qual o nome do senhor? Demirvaldo. Senhor Demirvaldo, o senhor estava passando em qual rua aqui? Estava subindo nesta rua para virar à esquerda aqui. Ia entrar na Costa e Silva? Isso. Aí ele veio de lá para cá, né? Eu tentei desviar, desviar, e ele veio em alta velocidade e bêbado. O motorista do carro? Do carro está bêbado. Estou resivelmente embriagado. E ele vinha vindo aqui na Costa e Silva? Na contramão. É contramão de direção? É contramão de direção. A gente trabalhando, né? Para tentar ganhar o pão de cada dia e acontece uma coisa dessa. O senhor ficou machucado? Não, não. Graças a Deus não caí, né? Caiu só a moto. Na hora que bateu ali, o senhor conseguiu pular? Eu já estava parando. Já estava parando? Já estava parando. Só que eu ia contornar, não tinha como atravessar na frente dele. Aí ele atropelou eu. Bom, a gente pode até observar aqui o fluxo de veículos segue nesse sentido aqui da Avenida Costa e Silva, na direção aqui da Vila Mariana, seguindo lá para a região da Avenida Bandeirantes. É contramão vir em sentido contrário na posição em que o carro se encontra aqui. A polícia militar está presente aqui no local com a sua guarnição, inclusive conversando lá com o condutor do veículo. A suspeita do mototaxista pode se configurar, até porque dentro do carro aqui dá para observar no banco do acompanhante uma caixa de cervejas em lata que estão colocadas ali. Não se sabe ao certo se ele já bebeu alguma das latas que está sendo transportada ali. O carro envolvido no acidente foi apreendido e conduzido pela polícia militar até no Centro Integrado de Segurança e Cidadania. Para cá veio também o condutor do veículo. Ele foi encaminhado ao plantão policial, onde foi identificado como sendo Paulo dos Reis Oliveira. Seu Paulo trabalha como operador de máquinas. Eu peço desculpa do acontecimento e graças a Deus não foi um acidente, foi só uma trombadinha leve. O senhor bebeu um pouquinho? Eu tomei uma cervejinha, só que agora não tomo mais. É aquela que estava no banco do carro? É, é aquela mesmo. Acabou.